Fala, Duelistias! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links! Pra quem aí tá em Narnia e não abriu o jogo ainda hoje, ou gosta de abrir o jogo e assistir um vídeo aqui do canal, o Zane voltou ao mundo de duelo. Sim, rapaz, o Zane lá, famoso pelos seus Serbidragons, sabe? Famoso também pela sua fase gótica lá no GX lá, que gostava de ouvir um The Killers lá. O Zane voltou e eu aqui vou mostrar pra vocês 4 decks que a gente passou a madrugada testando. Temos Cerberus, Ra, Paladino e um deck novo aqui no canal, que é o deck de nuvem. Eu nunca já trago nenhum deck de farm de nuvem, a gente ficou brincando de madrugada aí com ele. E ambos a gente vai trazer versões aí relativamente médias, tá? Nenhum deles vai ser 100%, sem carta SR e UR. Eu acho que já passou um pouco dessa fase aqui, pra quem acompanha o vídeo há mais tempo no canal, limitar o deck de farm sem URs e sem SRs. Porque basicamente o jogo hoje dá um monte de bilhete aí, ticket aí, então as cartas mais difíceis de conseguir, que é o ataque unido, flash, esse tipo de coisa, que a flash a gente tá nem usando, só a gente vão estar aqui, tá? Os decks antigos do vídeo que eu postei lá em janeiro pra farmar o Zane, alguns deles ainda funcionam, só precisa fazer alguns ajustes, porque o Zane agora tem mecânicas novas, ele não tem mais aquele daí do Luz de Luz, que era uma carta interessante, mas ele não tem mais, então agora ele só resolve as coisas na porrada contra você, então se você conseguir anular a batalha dele, já fica tranquilo pra farmar, beleza? Então vamos pro vídeo aí, que senão daqui vai ficar o dia todo aí. Não esquece de deixar o like aí, mano, que nem a noite gravando. Vai dar 8 horas da manhã ainda, vamos dormir ainda, dá uma moral aí, tem que dar uma moral, hein? Vamos lá, primeiro de tudo, falar sobre algumas cartas aqui, tá? Pra quem tá perdido, o Zane, ele aparece no mundo de duelo, e conforme você derrota esses duelistas aqui, ele aparece mais ou menos, ok? Tem alguns drops novos dele aqui, como o Dragão Infernal, uma carta que eu já falei no Datamine, você, depois que você declara ataque com ela no final da sua fase, você tem que destruir ela, mas você pode evitar isso, oferecendo um outro monstro dragão, não, um outro monstro qualquer mesmo no campo pra evitar. Outra carta nova que ele também dá é a Zona Cibernética aqui, que eu já tenho duas já, mas eu confesso que é meio meme essa carta. Dá até pra poder inventar alguma coisa muito louca, mas por enquanto é meio meme. Temos o Polarizador de Dano, outra carta que eu tenho duas já também, que é uma carta interessante pra enfrentar alguns bans aí, talvez pra em decks de farm no futuro pode ser útil. Mas no geral, cartas que você pode querer ter aqui, essa carta aqui, uma cópia dela basta, tá? Eu até tenho um deck dela no canal, mas uma só dela basta, não precisa mais do que isso não, até porque quando tiver um deck de Cyber Dragon, tudo deve usar mais do que uma mesmo. O Dragão Infernal, se você pegar, ok? Se você não pegar, tudo bem. Já temos um monte de carta rara aqui que você vai conseguir pegar, né? Temos uma outra carta SR aqui, né? Usina de Reparo Cibernética, né? Mas talvez ela seja da hora, porque você consegue comprar um monstro no cemitério, né? Temos aqui o famoso Zuei. O Zuei é legal você tentar pegar três cópias, tá? Foi a única carta que quando ele veio a primeira vez eu não consegui pegar três cópias. Mas enfim, divirta-se aí, tente dropar as cartas do Zen aí, e vale ressaltar que ele só aparece no mundo GX, beleza? Bem, galera, o primeiro deck que eu tô mostrando aqui é um deck de Cerberus. Mais frente de outros decks de Cerberus que eu já mostrei aqui no canal, eu fiz um usando as cartas de Spellbook, né? Dos livros de magia. Antes de você estranhar, eu tô atendendo um pedido de vocês. Nos últimos vídeos de farm e tal, acho que foi do Cyrus e tal, o pessoal falou, pô, Renan, traz um deck de Cerberus com Spellbook pra gente ver como é que é. E decidi trazer um aqui. Claro que você pode substituir todas as cartas de Spellbook por controlador de inimigos, cartas de compra e tudo mais. Mas eu fiz essa mecânica aqui, eu acredito que muitos de vocês aí lançaram a conta recentemente, devem ter aberto ali o pack do Spellbook, então talvez essas cartas ajudem a você ter aí e facilitar o seu jogo, beleza? Vamos lá, a carta principal aqui é o Cerberus, né, mano? Pra cada carta mágica ativada, ele ganha um contador e pra cada contador, ele ganha 500 de ataque. Lembrando, não declare ataque com o Cerberus. E outra coisa também, no último vídeo de farm que eu trouxe pro canal, tinha um pessoal reclamando que os decks não estavam funcionando, que aí o personagem e tal, que eu não lembro qual era, ativava uma carta. Aí quando eu fui ver, o pessoal tava usando o deck no nível 30 e o deck não era pro nível 30, era pro nível 40, tá no título isso, galera, tá bom? Não, não, não confundam. Essa carta aqui, tu vai usar ela pra buscar qualquer outro livro de magia, e você vai dar prioridade pra buscar o livro de magia do mestre, tá? Porque com o livro do mestre, você vai usar ele como ponte pra buscar ou o destino ou o livro de magia que é classificar aqui, né? Porque ele altera o topo do seu deck, né? E o destino aqui, pra quem não sabe, você pode banir cartas de spellbooks, né? Cartas de magia de spellbooks do cemitério pra você... Os efeitos que você vai priorizar aqui é o segundo ou o terceiro. O terceiro é você banir o monstro, você resolve o problema. E o segundo é você flipar ele pra baixo ali, né? Que eu acho que a expressão certa é você flipar ele pra baixo, deixar ele na posição setada, não sei qual é o correto. Essas são as duas opções que você vai tentar, né? Além dos spellbooks, nós temos a clássica Captura de Poder Mágico. Você pode substituir aí por Junte a Sua Mente ou por qualquer outra carta de compra aí pra acelerar o deck. Essa carta aqui eu adicionei também, mas tem aquela carta que eu sempre usei lá, que é um samurai com a mão pro alto que agora eu esqueci, escreveu nos turbulentos. Ela aumenta só em 1.000 o ataque. Essa aqui aumenta em 1.500. Aí mais os 500 que ele ganha pelo contador. O Cerberus ganha 2.000 de ataque só com essa carta. Mas lembre-se, essa carta aqui é pra usar só no finalzinho. Muitos reclamavam do arco que eu colocava e tudo mais, então eu decidi colocar aqui o Coração Ardente, que é uma carta que, se eu não me engano, é fácil de conseguir. Vamos ver onde é que segue. É pegar aqui no Hero Rise, né, mano? É um pack estrutural que vale a pena comprar. Você pode botar qualquer carta que dê perfurante. É só você colocar perfurante ou colocar defesa na busca, por exemplo. Vou ajudar vocês a fazer isso aqui pra ninguém ficar perdido. Quer ver? Defesa. Ó, você escreve defesa aqui, já aparecem várias cartas. Ó, uma outra carta baratinha aqui. Queda do Meteoro Mágico Angelical. Qualquer coisa pode ajudar até um impedir defesa, mano. E a última carta que a gente tá usando aqui é o Martelo Mágico, né, mano? Pra ajudar a melhorar a mão. Porque, às vezes, os Spellbooks aqui, um com os outros, eles não funcionam direito. Você tem que devolver algum pro deck pra melhorar. Enfim, o problema desse deck aqui é ativar o Sem Comprar Sentido Luz, tá? O Zang, ele invoca monstros fortes muito rápido. Então, o teu desafio é isso. Se você conseguir ativar a habilidade, é muito improvável que você vai perder com os Cerberos no campo. Porque o Fate aqui, né, que é o Destino, te protege de qualquer ameaça que ele venha a fazer. Então, vamos ver o replay aí. Primeiro replay aqui contra o Zang, né, mostrando o nosso deck de Astor Fenix, né? Esse replay aqui foi eu mesmo que gravei, tá? Então, não vou ficar criticando nenhuma jogada por motivos nobres. Ok. Fiquei o negócio, a gente só passa o turno. A gente veio com vários Spellbooks aqui na mão. E tem 1800 de dano. Nós vamos ativar a habilidade agora. Comprar Sentido Luz. Isso aqui vai ser padrão já, né? Não tem muito o que fazer. Aí você começa a usar as cartas aqui do Livro de Magia, né? Arrumei ali o topo. Usei isso aqui. Ele não atacou, né? Acho que qualquer coisa eu podia ter usado a outra carta ali pra melhorar. Já fazer alguma coisa aqui. Ó, já usei o outro livro aqui porque eu sabia que ele podia inventar de fazer uma fusão. Mas aí ele não fez fusão ou vai fazer fusão? Não lembro aqui. Não fez fusão. Então, beleza. Passamos o turno. Agora a gente usou a carta de compra. Aqui eu mudei o topo e consegui botar ela no topo, né? Comprei outra dessa. Agora a gente usa o livro aqui, né? É bom até você treinar Spellbook aí, né? E melhorar aí porque vai ser um deck forte na ranqueada. Então isso ajuda. Vamos lá, usar isso aqui. Ele vai fazer o núcleo de novo. Vamos ver o que mais esse rapaz vai fazer. Usina de reparos, ok. Tá comprando carta. O deck dele ir embora, ó. O deck dele ir embora. Vamos lá. Comprei aqui. Usei mais um livro de magia do mestre aqui. Vamos usar isso aqui. Vamos buscar outro. Busquei o outro destino. Né? Usei esse livro aqui só pra eu reordenar o topo aqui e já escolhi o que eu vou comprar no próximo. Não é uma carta boa, tá? Pra cérebro, eu diria até. Comprei isso aqui. Captura de poder mágico. Devolve. Compro um, né? Embaralho. Passo tudo. Simples aqui, né, velho? Ó. Usei captura de poder. Capturei o outro. Vou devolver um dos livros de magia pra dentro do deck, ó. Ó, pra poder comprar e funcionar, ó. Devolvi dois. Só com esse na mão. Comprei tudo de novo. Ativei esse. Vou comprar aquele outro lá dentro. Tá vendo? Funciona muito bem. Ativei o do mestre. Usei o efeito aqui em conjunto. Comprei aquele de novo. E o deck indo embora, tá vendo? O deck indo embora. É um deck até rápido. Existem decks mais rápidos de... 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 De coisa? Existem, né? Aqui ativei só de onda mesmo. Ativei mais um captura de poder. Não comprei nada do cemitério dessa vez. Usei o livro mágico aqui. Devei os dois cards ali pra dentro. Comprei tudo de novo. Só pra poder usar mesmo. Porque aqui já tá tudo em situação pelo controle. Último turno dele. Vai fazer a fusão. Ele inventou de fazer a fusão. Ele é louco. Ó lá. Fez a fusão. Pagou os pontos de vida. Vai invocar o Kimeratec com um milhão de ataque. Ó lá. Pra bater dentro de como é o monstro. Ele é brabo. Ele é brabo. O Zenny... Ele é brabíssimo, velho. Não adianta tentar inventar. Ele ficou segurando a fusão. Aqui o bicho... O ataque dele é do Ambraia. É pra 12 mil e alguma coisa. Então eu bani o monstro dele aqui com o destino. Bani. E pronto. Ele até perdeu a carta dele ali pelo efeito. Agora a gente usa as últimas cartas aqui de Zoa, né? Martelinho em volta pro deck. Não um dos decks mais rápidos de Cebra. Já terminou no turno 19. Existem decks mais rápidos. Mas é um deck bem seguro aqui. E bom. 15 mil de dano. Farmado com sucesso aí. Mais um deck de farm aqui, dessa vez com o Paladino. É um deck de farm padrão de Paladino. Não tem muito o que explicar. Vou só revisar as cartas aqui. A ideia é a gente invocar o Paladino, que não tá nem aqui. Porque esse deck aqui eu só montei na minha conta. Não fui eu que testei. Esse aqui foi o Veguade. Mas o Paladino, pra evitar erros, tá aqui. Se você não tiver dois Paladinos, você pode colocar esse cara aqui também. Com a Cavadeira da Chama Negra. Que ele é uma carta rara, né? Difícil de conseguir, né? Aí você consegue ele, provavelmente, quando você for atrás da fusão selada por feitiço aqui de trevas, né? Que é uma carta que ela substitui o Mago Negro na hora de você usar a polimerização aqui, né? Basicamente a gente tem cinco cartas. Essas cincas aqui substituem o Mago Negro. Essas duas aqui com essas três aqui também substituem o Buster Blade na hora da fusão, né? E essas duas aqui com a polimerização você substitui. Você precisa ter um combo de três cartas na mão inicial. Por isso que você usa reiniciar, né? Não é uma tarefa muito difícil, mas também não é possível. Porque você tem cinco cartas de cada, né? Então, é quinze cartas do seu deck exatamente especificamente pra fazer o Raio do Paladino. Enfim, tem lá suas dificuldades pra fazer isso, mas não é impossível. É um deck que você depende muito de invocar o Paladino no primeiro turno. Se você invocar o Paladino no primeiro turno, ok. Se não invocar, você começa a ter problemas. Você vai começar a tomar dano e ver o que acontece, né? E beleza, né? Esse aqui eu já falei. Ele substitui a polimerização. Ele compra a polimerização, né? E ele também serve como matéria de substituição. Esse cara aqui, ele substitui o Mago Negro na hora de fazer a fusão. O Buster Blade aqui, né? Ele é matéria. Mago Negro, qualquer um deles três aqui, são matérias também. Essa carta aqui busca o Buster Blade dentro do deck. E essa aqui é a polimerização. Você já falou o que ela faz. E a gente usa o Vassalo aqui pra dar o ataque final. Se tem Vassalo, tem Passagem Secreta. Tem dois ataques unidos aqui pra poder fazer o ataque. Lembrando que você tem que fazer duas polimerizações, né? Você tem que fazer ou dois Paladinos, ou um Paladino e o Cavaleiro da Chama Negra, beleza? E tem aqui uma Porta da Benevolência com uma carta muito boa com esses decks de Paladino. Você consegue recuperar cartas do deck e tal. Aqui a ideia é você negar toda vez que ele tentar fazer uma fusão. Toda vez que ele tentar fazer uma fusão, você vai negar a fusão. Então com essa carta aqui, você consegue recuperar alguma carta que você jogou pro cemitério. O problema de Paladino é que é um deck lento, um deck devagar... Entendeu? Talvez você tenha alguns problemas a farmar ele aí várias vezes assim. Talvez você tenha que encerrar o farm. O deck dele acabe antes do seu. Então você vai ter que adiantar o seu farm, né? O que pode dar alguns problemas. Então é um deck aí bem genérico aí, que funciona pra tudo. Mas que pode acarretar alguns problemas, como eu acabei de citar. Replay aqui contra o Zen, né? Vamos lá, vamos ver rápido aqui. É um replay de Paladino, só pra vocês verem como é que funciona. Não foi eu que gravei esse replay. Foi o... O... O V-God que gravou pra mim. Aqui é aquilo a mão, né, cara? Tem que vir com a mão o God. Tem que vir com a mão pra invocar o Paladino. Aí ele invocou o Paladino aqui. Deixa o Paladino e lembre-se. Negue todas as polimerizações que ele tentar fazer, né? Ele vai sempre invocar os monjos aqui. Comprar umas cartas. Você vai passando o turno. Vamos lá, ó. Ele vai comprando. O deck dele tem chance de comprar mais rápido que você. Tá vendo que ele compra bem as cartas, né? As tuas únicas mecânicas de compra são o... Aquela carta lá de... De buscar o... Coisa, ó. Ele vai tentar fazer uma fusão. Ó. Usou a fusão cintilante. Na verdade, essa carta aqui eu só não preciso negar. Ele só paga a mão de vida. Ele negou a fusão cintilante. Beleza. Tá vendo? Tem que negar as cartas. Vai passando. Comprando aqui. Vai passando o turno. Vai negando, ó. Essa carta aqui. Essa aqui é uma outra carta de compra que você tem, né? Então é isso aqui que é diminuir o seu deck. Vai fazer você postar corrida com ele, né? Vamos lá. Agora vai começar a jogar a carta fora. Uma hora começa a jogar a carta fora. Vai tentar fazer mais uma polimerização. Você vai negar. Tá vendo? Nega sempre. Depois de negar essas duas cartas dele aqui. Ele só tem mais o poder do vínculo pra usar. Então são três cartas que você tem que negar. Ó. Começou a descartar a carta. Não. Não foi o poder do vínculo. Então você não precisa negar. Vai passando o turno. Continua passando o turno. Pode dar boneiro vendo se você foi setado. Pra caso você descarte alguma carta. Devolver cartas de dentro do deck dele. Ele devolveu a carta ali, mas não tem problema. Ele não tem nem mais espaço pra ativar nada aqui. Você toma a polimerização. Usou uma usina aqui. Comprou um monstro. Tá vendo? Olha o que é o turno. Turno 26, mano. É um deck bem lento. Bem lento mesmo. Mas se você se sente confortável em usar ele. Vale a pena, né? O que não vale a pena é você usar um deck que você não tá acostumado. Mas na verdade vale a pena você aprender. Você faz a segunda fusão aqui. Ele invocou o Palagino. Mas podia ter invocado aquele outro monstro que eu mostrei também. E dá o ataque com o ataque... Ele não tem defesa nenhuma. Então não se preocupe, tá? Só não tente roubar o outro monstro dele. Porque aí tem metamorfo raro. Então aqui passa por cima aqui. E atacou. 12.000 de gun. Farmado com sucesso. Ok, galera. Temos aqui um deck de Rá agora pra farmar o Zen, beleza? Não é um deck que tem muita novidade, não. Tal coisa padrão aqui. Tá o dragão alado de Rá, né? Quando ele invocar você vai trocar seus pontos de vida pra dar ataque pra ele. Mas esse deck aqui é focado em você ganhar pontos de vida. Você vai ganhar pontos de vida com o efeito do Kisentai aqui. E quando ele recebe um ataque, ele vira o equipamento do monstro do oponente. E fica ganhando metade do ataque dele pro ponto de vida. Por fase de apoio do seu oponente, né? Temos aqui o carrinho, porque o carrinho busca o campo. E com o campo você vai tomar menos dano, que vai fazer o duelo se prolongar. Nós temos aqui o Skull Drenador, que é uma ótima carta. Essa versão tá um pouco mais burguesa, tá? Porque de vez em quando eu mostro esse deck mais burguesa, menos burguesa. Depende da vibe do dia. É um deck muito consistente esse aqui. Não lembro de não ter errado ele nenhuma vez. Teve uma vez que funcionou no meio das coxas. Mas no geral, funcionou todas as vezes possíveis. É muito bom esse deck. Temos aqui o Morph Massivo também, né, mano? Pra você neutralizar o monstro dele. E com essa carta aqui, você aumenta o ataque do monstro. E consequentemente, passa a ganhar mais vida com o Kisentai. Temos aqui um Fragmento da Ganança, que foi o espaço que deu, tá? Eu coloquei um aqui pra poder comprar cartas aqui e tudo mais. Nem sempre dá pra ativar, porque ele fica lá no final, né? Mas se ele vem no começo, é uma mão na roda que você consegue comprar cartas. Coloquei essa carta aqui. Essa carta é a novidade nesse deck, pelo menos aqui no canal. Por quê? Porque ela você anula dano e compra uma carta. É uma opção muito boa, tá? Eu sei que ela é SR, eu recentemente ganhei a terceira copa, então por isso que eu tô começando a usar ela aqui. Temos aqui também o Compasso Cosmo, que é uma carta que muitas pessoas falam Poxa, eu não tenho o Compasso Cosmo, eu quero substituir lá pelo... Pelo aquele cara lá, dourado, lá que invoca o Rá. Não é a mesma coisa, galera, tá? Não é a mesma coisa. Aqui aquele cara dourado, ele vai ocupar três espaços. Você teria que tirar, por exemplo, essa carta de compra aqui. E talvez uma dessa aqui, ou um escudrenador. Então o teu deck ficaria menos consistente, teria mais chances de falha, maior chance de blick, né? Então não é vantajoso. O Compasso, quando ele é invocado, você invoca dois tokens aqui. No caso, invoca um token pra cada monstro que o oponente controla. Chegada rival, uma carta aqui que pode ser substituída pela invocação dupla. Ela você consegue ativar na fase de batalha, tá? Não invente de setar ela, ela é uma carta de magia rápida. Se for pra setar ela, você entra no turno anterior ao final. Senão você não consegue usar a chegada rival. Só consegue usar na fase de batalha, tá? Tive que falar duas vezes pra deixar bem claro e ninguém se enganar. Então é isso, você vai invocar o Rá, aumentar o ataque dele e dar porrada. É basicamente isso. Só uma dica, são dois templos da mente, tá? Não esqueça de colocar um templo da mente por cima do outro. O outro setado, né? Flipado pra baixo. Por motivos desse, senão você vai dar só mil de dano e não vai conseguir farmar. Beleza? Agora que eu percebi, o Dragão Alado de Rai tem o próprio ícone do Dragão Alado de Rai aqui. Será que os lifers, eu vejo ele, eles têm o seu próprio ícone? Eu vou ver isso. Vamos lá, replay aqui contra o Zenith Crusdale. Ai, ai. Vamos esperar aqui. Ai, tô cansado, velho. Tô cansado o dia todo aqui. Ó, a mão veio muito boa, tá? Veio só a carta que a gente vai usar no começo do duelo. Ela é uma mão muito God, tá? Anativei o carrinho aqui pra comprar um campo aqui e diminuir o deck, tá? Botei aqui o campo, setei as cartas todinhas aqui e agora é ele que joga aí. Ele vai tributar, porque ele não consegue devagar nada pelo efeito aqui, por causa do teu campo preencher ele, né? Ganhei uma ataca só com o Cyber Dragon. Já usei a tirada defensiva, eu compro uma carta e não tomo dano. Muito boa a carta. Invoquei mais um aqui, só pra segurar mesmo. Vamos desagastar a carta. Botei o Ki Sentai agora. Agora ele vai declarar ataque, de boa, equipou. Com outro aquele notacor, porque se ele atacar, destrói. Ativei aqui, coloquei a carta de compra. E, mano, isso aqui é muito fácil esse deck, mano. Fácil farmar com isso aqui, né, mano? Isso aqui vocês já estão cansados de ver aí essa versão. O pessoal gosta de usar a versão do Rá com o Silvan. Eu acho menos consistente, até porque você tem que sair na porrada com o cara, né? Isso nem sempre pode dar certo. E aqui, como ele tem monstros muito fortes, você vai deixar uns bichos bem aleatórios em modo de ataque. E ele pode te arrebentar, velho. Aqui a gente tá usando ataque só pra atrasar o jogo. Ele usou os efeitos. Ele demora pra fazer a fusão quando o monstro tá com o Morpho Macio. Parece que ele gosta de ter o monstro lá, parrodão lá. Ele é meio louco, tá vendo? Usando o Morpho Macio aqui pra ganhar mais ataque. No final aqui, a mão dá uma capengada aqui, tá? Ah, demora um pouco pra vir em certas cartas. Tá vendo? A gente não tá com vida muito alta, mas com 9 mil ainda. Tá vendo? A gente tá usando o efeito aqui do Dragão Infernal. Ele é maluco. Botei a tirada defensiva. Ele vai atacar aqui agora. Usou a tirada defensiva, compro uma carta. Passo aqui. O que que eu tenho aqui? Um escudo drenador. Boto o Kisentai, Morpho Macio. Uso o Morpho Macio no monstro dele ali. 16 mil, ganho 8 mil de vida. Ele vai usar o poder do vinho. Ele invocou o Dragão Volada ali. O Dragão é chato, porque dá dois ataques, né? Então, ó. O primeiro eu anulei, mas eu tomo um segundo. Ele toma dano ainda. Existe uma pequena chance de ele se matar com essa carta que ele acabou de usar. Mas não é tão impossível assim. Ah, esse replay foi bem God aqui, tá? A gente em 20 turnos e finalizou. É um tempo bom pra esse tipo de deck. Não é um deck que costuma ser muito rápido. Vamos lá. Usamos uma chegada rival aqui. Invocou o Dragão Alajirá. Botou o ataque dele pra Rudão. E destruiu o Izaine farmado. Último deck de farm aqui, galera. Eu confesso pra vocês que esse aqui é o deck mais consistente que eu testei. Ele não falhou nenhuma vez. Testei ele por volta do mais 8, 10 vezes. E foi bem consistente mesmo. Fiquei surpreso, tá? Porque o combo é bem simples. Você precisa botar essa nuvenzinha aqui no campo. Porque ela não pode ser destruída por batalha. E junto com essa nuvenzinha você precisa botar esse campo aqui. Se você fez isso, acabou. Você venceu o duelo. O Izaine não tem mais nada pra fazer. A gente tá usando cartas mágicas de compra aqui. Porque o Izaine tem um monstro com ataque perfurante. Então se você usar monstros de outros atributos que não sejam fada. Você vai levar a dano. Você pode até usar algumas fadas de compra se quiser. Com o Santuário do Céu você consegue comprar essa carta aqui. Que era um drop da Super Té. Mesmo que apareça a Té aí. Não é farmando o portão que você vai conseguir. Estamos usando esse ritual aqui. Que é o ritual mais forte em aspas do jogo. Pre-to-play, né? Porque ele era drop de um evento. Você não tem ele. Tem uma outra fada de 3.300 de ataque. Eu esqueci o nome. Que você pode usar pra substituir também. Tem que ser esses bem parrutos, tá? Tem que ser ele ou ela. Tem que ser um dos dois. Não pode ser nenhum outro. Porque eles têm 3.200. Porque a gente vai usar 3 ataques unidos. Então o ataque deles somados vai ir pra 9.600. Deles especificamente. E o dela iria pra 9.900, né? Aí com mais dos 700 do vassalo. Você faz os 10.000 de dano. Então são 3 ataques unidos nesse deck. E se tem ataque unido, tem passagem secreta. E o rapaz querido aqui, nosso vassalo. E tem aqui uma maldição de Anubis, né, mano? A gente nunca sabe o que pode dar errado no jogo, né? Então tem uma maldição de Anubis que você pode substituir também por outra carta de compra. Alguma outra coisa que você achar melhor se você não estiver usando. Mas no geral, mano, a gente sempre vinha na mão com ele e com o campo. Ou os Heragas aqui, tá? Mesmo quando não vinha, a gente usava Reiniciar e vinha. Esse deck aqui é um deck quase um deck de rapariga, tá? É um deck de rapariga moderna, a gente pode dizer assim. Replay aqui, nosso último replay aqui de deckzinho de nuvem, mano. Nuvem. Vocês sempre pediram nuvem aí. Tentei atender os pedidos de vocês aqui no vídeo de hoje. Mas a gente sempre vem com a Mongod, cara. A gente sempre vem com a Mongod. Não tem como... É improvável. Tem vezes que esse replay aqui tá bem liso, né? Então, mostrando o deck no seu potencial máximo. Esse efeitozinho aqui da nuvem dele, cague pra ele, tá? Esse contador de nuvem aqui. Tu não vai usar essa porcaria. Tu poderia usar pra fazer alguns outros combos e tal, tudo mais. Mas a gente usou a nuvem só com esse combo aqui. O resto, a gente decidiu usar outra coisa. Se você tem ideia de deck de nuvem, me manda lá no Discord depois mais tarde. Porque foi a primeira vez que eu tô farmando com isso aqui. Então, não tenho todas as manhas ainda. Mas acho que foi a melhor versão que a gente conseguiu encontrar na madrugada aí, né? Tem que levar em conta que a gente faz isso de madrugada, né, gente? O Chip e o Teco não estão 100%, né? Porque eu tô ativando as cartas mágicas de compra aqui, né? Esse aqui é o deck mais consistente, como eu falei, né, mano? Ele vai fazer a fusão por nada aqui, tá vendo? Porque ele não ataca, ele nem declara ataque. Ele nem declara ataque com esse deck, ó. Perdeu as cartas, tomou dan. Ele não declara, não faz nada. Vou comprar a carta aqui. Comprei, invoquei mais uma nuvem. Deixa duas nuvens no campo, nunca coloque três, dá uma dica aí. Pra ninguém ficar... Ser pego de surpresa aí. Usei a carta aqui, comprei. Comecei a descartar a carta. A carta que eu não vou usar, né? Mais um aqui. Comprou mais uma na carta Cyber Dragon. E esse deck até que tá rápido, ó. Turno 12. Bem que ele vai comprar um monte de cartas, né? Faz umas jogadas muito loucas aqui e compra bastante cartas. O deck dele é bom, o deck dele é bom, tá? Mas não é o... O wide da parada, mas é um bom deck. Vamos lá, descartando aqui a Maltzun de Anubis, que ela só seria útil no primeiro turno, né? Descartando outras cartas aqui. Acabou, né? Vencemos no turno 19. É mesmo a velocidade do... Cerberus, né? Você faz o ritual usando as nuvens que estão no campo, né? Você pode substituir, talvez, por um monstro bem parrudo. Mas acho que não tem nenhum monstro com mais de 3.200 que entre por dois tributos e tal. A gente faz isso aqui. Usou os três ataques unidos aqui, tá? Tem um monstrão de nuvem que ele ganha mil de ataque para cada contador de nuvem no campo, mas... Poderia que usar com invocação dupla e tudo mais. Mas é um ótimo deck já esse aqui. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje, tá? Não esquece de deixar o like, dar uma letra no sino inscrito do canal. Tá sempre muito bom perceber isso aí, pra você sempre receber as notificações aqui. E eu quero agradecer ao Italiano, ao Vegode e ao Rodrigo aí, que viraram parcialmente à noite. Nem todos eles viraram à noite aí comigo, pra fazer esses decks de farm aí. Então, muito obrigado a cada um deles que ajudou, beleza? Então é isso, tá? Sobre o Zen, farm ele aí, sempre vale a pena farmar. Lembrando que a gente tá numa época pra focar no evento PvE, tá? PvP, na verdade, tá? Que é o Mundial. Então os eventos PvE são meia boca, tá? O Zen não veio com nenhum drop muito interessante. Antes disso a gente tava tendo o Tristan aí também, com outros drops também pouquíssimo interessante. Então, eu peço pra vocês paciência aí, que assim que o Mundial acabar, se não me engano, tem um evento em dupla, tá? Eu posso ter errado nas datas, mas se não me engano, já é um evento em dupla. Então aí vai ser um baita evento PvE pra gente aí jogar aí contra a máquina. E aí não se divertir, acho que vai ser da hora voltar a jogar em dupla. Então é isso, pessoal. Valeu. Vamos junto. Fui!